Nós vamos falar aqui mais uma vez, infelizmente, dessa pandemia que tem mudado os paradigmas dos músicos, tanto os profissionais como os amadores, quem faz trabalhos, não só, nós estamos falando de músicos de... Top de linha, né? Top, nós estamos falando de... não vou assim nem citar nome. Top de linha, né? Hoje caíram suas receitas por falta de shows, não se pode fazer os shows para obedecer todas as leis. O que você tem hoje de seus produtos da MDS, por exemplo? Eu tenho hoje algumas coisas que a gente faz com muito carinho, são músicas personalizadas. O que é uma música personalizada? Você que é casado, de repente, você dá uma flor para a sua esposa, olha só que interessante, a flor ela seca, a flor passa. Então o que eu entendi? Eu falei, puxa vida, quantos maridos gostariam de falar com a esposa, o tanto que ela é linda, o tanto que ela é comprometida com o casamento, com os filhos, com a família, com os sonhos, né? Com as coisas que ela sonha, mas ele não sabe falar isso. Então o que ele faz? Ele contrata o Moisés de Souza da MDS, a gente escreve a poesia, escreve a letra, vem para o estúdio, o estúdio Gênesis aqui. São coisas bem curtinhas. Curtinhas, coisas de um minuto e meio. A gente faz uma música maravilhosa e você presenteia ela. Você pode fazê-la em vídeo ou só a música. Então o que acontece? Você pode fazer isso para o vídeo dos namorados que estão chegando agora aí. Boa dica, gente. Está chegando. Os namorados estão chegando. Tem os aniversários. Os aniversários. Aniversário de casamento. Isso. A vovó, você quer falar da vovó, mas você não sabe o que falar para ela. Porque a significância é tanta que você não acha palavras. Mas quando você encontra um poeta, um compositor, ele traduz a sua vontade em produto. Isso é um espetáculo. Você coloca as pessoas que fizeram isso, você coloca na sua rede social e coloca para todos os seus amigos que você recebeu. Exatamente. E isso está valendo também para a empresa. Uma coisa interessante, você falou em produtos. Eu tenho até feito algumas propostas para algumas entidades grandes. Depois que entrou as redes sociais, as TVs, e você deve saber disso melhor que eu, né? As TVs e rádio estão sofrendo muito. Por quê? Para fazer um comercial acontecer, é um protocolo tremendo, gente. Não é só gravar um negócio e colocar no ar. É uma gravação, é uma edição, é edição de texto, correção de texto, imagem, é áudio, é vídeo, é qualidade. Ninguém imagina os bastidores, que é uma produção. Exatamente. Nós estávamos falando aqui, gente, para gravar uma música, você ouve uma música de três minutos, mas até que ela chega toda ali, mixada, cada artista faz a sua parte, as correções que são feitas. Uma música demora 12, até 20 horas para fazer. Exatamente. Uma coisa de três minutos, né? Então o que acontece? Eu criei o Dingle de um minuto para Instagram, para Facebook. Por quê? Porque com o Dingle de um minuto, você consegue vender mais o seu produto nas redes sociais. Nas grades comerciais das rádios e TV, os Dingles têm que ter 15, 30 ou 45 segundos. E aí o que acontece? 30 segundos, que é o normal, geralmente você não consegue expor o que você quer ali. Expressar, né? Expressar, ele quer, muita coisa. E outra coisa, a rádio, a rádio, por mais potência que ela tenha, ela pega aqui em Belo Horizonte, pega em Betim, Contais, no máximo, e o seu Dingle, se for pelo Instagram, ele vai para o mundo inteiro. Olha que espetáculo. Você pode repetir quantas vezes quiser. Moisés, vamos lá. É o seguinte, gente, nós teríamos tanta coisa para falar aqui sobre Moisés de Souza Produções, sobre o Moisés de Souza da Banda Azul, sobre o Moisés de Souza Marido, que ele falou aqui, pessoa comum como eu, como todo mundo, como todos nós somos. E vamos que vamos mais uma música, sim. Eu queria só terminar esse take falando a respeito do projeto Samba com Queijo. Ah, verdade. Que é também, que é um produto da MDS, né? É um produto, é o principal. Por que principal? Rapidamente para você entender. Os mineiros, os produtores de queijo, eles saíram de Minas Gerais, colocaram os queijos, olha que interessante, a falta de apoio do Estado. Colocaram os queijos nas malas, porque não podiam fazer isso legalmente. Levou para o Estado, levou para a França, chegaram lá, participaram de um concurso e ganharam como os 50 melhores produtores de queijo do mundo. Minas. Minas, o que a gente sabe que o nosso queijo é bom, o mundo ficou sabendo. Aí eu ouvi essa coisa e falei, gente... E hoje, se não te cortando, hoje é uma peça artesanal. Artesanal, é. Aí quando eu ouvi isso, falei, gente, eu tenho que homenagear esse povo. Aí eu criei o projeto Samba com Queijo. Gravei, assinei um contrato com a gravadora chamada Cedro Rosa, Cedro Rosa Digital, do meu amigo Tuninho, lá do Rio de Janeiro. E essa música foi parar, por incrível que pareça, lá na Suécia, na rádio de um amigo meu, que estourou essa música lá. O mineiro que estava lá, tinha um mineiro lá na Suécia, em Estocolmo, ele ouviu a música, gostou, chegou em Minas, procurou o pessoal da Assembleia Legislativa e falou, olha, tem um cara aqui de Belo Horizonte, que eu não sei quem é, que está com uma música estourada lá na Suécia. E já que vocês vão entregar as medalhas para esses caras aqui, do queijo, convida esse cara. Então eu fui um único artista do Brasil, que fui convidado para entregar uma medalha cantando essa música aqui. Olha que barato, ó. Eu sou mineiro, gosto de queijo, gosto de beijo e de rock and roll, gosto de samba, de serenata, fim de semana sempre vou no show. Vou no cinema, na Praça Sete, Afonso Pena, sempre lá estou. Sou das montanhas, gosto dos vales, sou capital, sou do interior. No café da manhã, pode faltar o pão, pode faltar manteiga e também mamão. Mas se tem queijo, é, te dou um beijo, faço o carinho, aperto as tuas mãos. Mas se tem queijo, te dou um beijo, faço o carinho, aperto as tuas mãos. Samba com queijo Gente, legal. Parabéns por isso, você é o cara que, vou falar assim, no Brasil, eu, por exemplo, não vi ninguém ainda fazendo uma homenagem ao queijo. E tem pessoas que podem até ter feito uma música falando do queijo, mas essa aqui é uma homenagem ao queijo de Minas. Porque samba com queijo é uma coisa que é bem Brasil, né, gente? É, da próxima, inclusive, tem que ter um queijinho aqui pra gente degustar, né? É, faltou aqui um queijinho, né? Imagina. Eu vou falar com o diretor da TV Positiva. Da próxima nós vamos financiar esse queijinho, sim. Gente, esse papo foi muito legal. Vamos ter outras vezes. Você vai ver o Moisés Souza aqui na TV Positiva. Não só com essa vez aqui. Vamos ter várias entrevistas pra gente contar mais coisas, mais coisas também. Todo mundo gosta de coisas do passado também. E a gente liga o passado com o presente, né? Porque, óbvio, se não fosse o passado, não existiria esse presente aqui. Verdade. Nós estamos muito felizes. Moisés Souza é um grande amigo. Independente de eu conhecê-lo como artista, né? A gente conheceu nessa vibe. Ele era um cara já famoso. Eu também. Não, eu não. E eu fui até a casa dele pra gente falar um pouco. Tipo aquele bicão. Fui lá no ensaio dele lá. E a gente fez uma amizade longa. Que ela será pra sempre. Você, que não se inscreveu, se inscreva aí na nossa TV. Vai lá no canal também do Moisés Souza, né? Que tá aqui. A minha Instagram... O meu Instagram é... Arroba Moisés de Souza, de com I. Moisés de Souza, MDS. É muito fácil. Você me acha lá. Valeu. Esperamos você numa próxima entrevista, ok? Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto